Bom dia! Hoje eu vou ensiná-los a fazer o Irish Coffee. Hoje eu vou ensiná-los a fazer o Irish Coffee. Pra isso, você vai precisar de café preto. O que você tiver em casa, serve. Açúcar também, a gosto que você tiver em casa. Você também vai precisar de whisky. E também você vai precisar de creme de leite. Também a gosto, o que tiver em casa. Agora você adiciona o whisky. Dá uma chacoalhadinha no creme de leite. Pra ele ficar bem cremoso. E com a ajuda de uma colher, você coloca o creme de leite no topo. Devagarinho, que a ideia é que ele fique em cima e que ele não vá para o fundo. Talvez vai dar certo. Este é o Irish Coffee. O que é que ele fique em cima e 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 que ele fique em A CIDADE NO BRASIL